Música A CIDADE NO BRASIL 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 Mbouyana Divin e Meke Kouba Kou ganga Ponantina Lilobaya Tata Kouba Kousala Bola Mou Namotili Oyo Yese Yote Yabalto Oyoza Lilobaya Tata Lobiko Yabalto Minge Koutepenanzela na you Patrick Mbouyana Eko Maman Tana Tata la maman Bonne J万j Kouimaat it Kou India Kou Boss Sama Kou Laleigh Buma Pambateu a Kou Kou Kouka in M mighty I Segura o professor de teatro. Obrigado por tiverem. Você vai acabar com essa a vissado líquido. Como a vissado? Você vaiардir o líquido. Isso é pra quem você quiser. Eu sou da montagem Junior Lusaoulou. Junior Lusaoulou. Você vai? Isso é pra ti? Ăuno vai passar a sua nascidade. Ele vai passar o líquido. Vídeo, senhoras e se presionar a seu nascidade? ela mas para a cidade! Você não exige a um profeta? Não importa o irmão, se convivert-se à madame Jeannannapati Sarraza! Foi, se convivert-se à madame Jeannannapati Sarraza! O que Deus estáバtando a uma chef de Deus! Deus não é sozinha! Eu vou ligar para s'av being it! Eu vou te ver mais me souvi que você tá sozinha! Esse é todo o senhor! Tanto mil francs viz por aquarium e ele quase será bom! Você deve te álcool em torno com o transporte! Olhe bom! Você disse que era 1000 Fт! Pour que você atardeça num número? Por que você não tinha essa de pagar mais você não tinha opção! Eu tenho que ver essa de mudar esse sac. Tata e Tata e Tata. Tata e Tata e Tata. Você é como alguém ele foi completo, você disse que era 1000 Ft! Eu como elas estavam empruntas! A Tica chapeau na linete! Eu tenho que sereno que ele foi! A Tica chapeau na linete. Você disse que ela fez o voto first! Cabeza sua volta! Padre, eu esteja em bosque se torna porque um bomRIA com ela! Não meu minde essa, ele vai chegar até agora. Nasi, vídeo com! Deus te abençoe, deixa eu ver aqui. Tchau! Datiha! Datiha! Secai o dia. sinceramente eu te convive кино bonita eu te convive lumi btakian porque minha renda assis eu sou o rinna два antes Não sei se não, não sei se não. Você quer dizer, eu não sou eu mamãe. Eu não sou eu mamãe. Tata, você quer dizer que você está na casa? Hein? Tata, você quer dizer que você está aqui em casa? Mirma, eu não sou eu. Eu quero dizer que você está aqui em casa. A Roger Kebi, que está aqui nos Estados Unidos. É que é o Arnold Nzinga, os grandes jovens. Você está aqui? Tata, você quer dizer que você está aqui em casa. Mas isso aqui, para você dizer Você vai te mostrar quanto a gente Você vai te fazer isso Após a sua vida Amãe E a bumbum, pai Você vai se livrar todo o mesmo E que você vai te dizer Você vai te dizer Não se grelle, porque Você vai te desmães Mas num pé de Deus Já a sorvete Todos os te livridos Não há... a quita non assim ok il sol eu o valorize a élu solo tombo il ya la tico que ela moira mois eeux mima yes ok o afeto mais étonio lita ben yo so et que indica na simanthry de lucara os ali mou colos sou d'accord naoutique nana Não é o que você vai acontecer, é que ele não acontece. Sei que você vai acontecer, agora você vai acontecer o meu pai. Eu estou aqui, aqui é o Paralíso N'esthez, que você vai aparecer no eliminated. Seuösse a sua mãe aqui. Você vai acontecer, eu vou acontecer isso aí. Você vai acontecer com o seguinte. Pelo amor, na peça! O que é que ele vai cair? Lêcôque, Madô, Munganga, Angèle, Soumamousse, Yamado... Mi as como os amigos? Estes apenas comandáticos? Dê a salido a desidergente. Estres que os rapidos estão meンドaram. E o que o nosso jovem são os pimentos? Cuid o seu poder! Tata! Tata! Fais-me presser! Fais-me presser! Fais-me falar para o meu papá, porque eu tenho que ir para o meu filho. Tata! 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 Eu não sei se então mais senhora a sobrança. Não sei se não. Eu sou o Patrick tem uma mecha blanca. Valdes Matas. E esse o nome é o Yasuiwate. Meu filho, você é a esse aqui. Eu sou eu o Sinaí. Eu sou o meu irmão, e o meu irmão, e eu o meu irmão. Aza, o meu irmão! Ele tem que cantar aqui. Se quer fazer o irmão do Congo, nos Estados Unidos, ele tem 3 anos, 4 anos. Não há um problema, não há um problema, porque a carta de mémoire, há 2 gigas. Eu não sei que a gente, a gente aqui. Você tem sim, blanches, parametra, carta de mémoire, sim, vídeo. Que é isso é melhor? Você pode estar aqui? Aqui em nós estamos aqui. Vite aqui. Que isso é meu Deus. Te vamos entrar no place de você. Que isso é meu Deus. Antes de te dizer que o Kulikana Molière e o papo não me lembra não me lembra, não me lembra que o Simbi não me lembra não me lembra Não, não, não! Você vai me dar um pouco. Obrigado. oi e o o o o é o o o Não dá para você, mas eu vou fazer isso a múlpura com você. Você pode me ouvir com a minha propriedade. Com certeza. Com certeza que com você conhece o cana mol collection e meu papo é meu irmão. Vou te mostrar com você. Essa Bíblia, tenha todo mundo. Você já dê meu irmão..." Boa! Não, mamã! É que eu! Ai! Malali! Malali! Calma! Vamos avenderias adição Mais nas ongulhas Nós nós servimos Amém Amém